Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de inglês Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de inglês E a próxima shape, easy, easy, facinho, facinho Ok galaninha, agora vou explicar pra vocês a nossa activity de hoje, tá bom? Nossa activity de hoje está lá na page 25 do English Book, página 25 do livro de inglês, ok? Vocês estão vendo que aqui embaixo nós temos as three shapes que nós revisamos hoje Star, triangle and circle Vocês têm que pintar da cor que vocês quiserem, que vocês desejarem Favorite color, favorita de vocês E depois procurar na imagem com objetos que tenham essa mesma forma Por exemplo, a estrela, nós temos aqui a família da Spring Star Tá vendo? O triangle, nós temos esse chapéu aqui E o circle, deixa eu ver uma coisa Ó, o circle, nós temos esse negócio aqui na bandeirinha Só que tem mais coisas, ok? Então procurem Essa é a nossa English Class Kisses, kisses Bye, bye!